Eu tenho muita ideia! O que é isso aí? O que é isso? O que é isso que você tem aí? O que é, gente? Eu conheço você desde o meu útero, amor. E você... Ai, Jéssica, você acabou comigo. Roubou todo o meu calço, Jéssica. Ai, gente. Ai, não dá nem pra ser mal-caráter em paz. Não, não dá. Eu fiz isso aqui, essa réplica, pra trocar lá e botar no lugar da garrafa de Terezinha. Essa garota fez uma réplica? Não. Uma garrafa falsa? Que ideia maravilhosa! Como é que é? Ah! 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 O que foi, Terezinha? O que houve, Tete? Ela chega a rir de tanto que ela chora, coitada! Eu não sei o que acontece, ela não quer falar. Ah! Ah! Ah, acontecia alguma coisa com a garrafa. Se acontecer, eu vou chorar também. Ah! Ah! Calma, minha Tete. Calma. Ai! 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 Não entendi. Não entendi. Eu não sei o que você quer que sumiu a garrafa. Não está dando pra entender nada. Eu não sei o que você quer que sumiu a garrafa. Não está a garrafa? Sumiu a garrafa. Sumiu a garrafa? Não foi uma. Não foi uma. Não, comigo também não está, gente. Eu sou gente inocente. Isso é horrível. Subiu a garrafa. Gente, acabou. Parou o drama. And the Oscars goes to... Ganharam aqui o prêmio. Melhor drama da noite. Já ganharam. O que é pior, Ramírez? O que achou? Além de tudo, vai achar o tisinho em 120 milhares de rias. Cara, hadan Wars aí... Gente! Vamos achar essa garrafa agora. Agarre essa garrafa! Pega a 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 garrafa! Ué, estou vendo... Tô vendo... Tô vendo o volume aí nessa... É a garrafa? Tira cá. Não é garrafa, não é garrafa não, Rafibit! Vai descendo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Desce, vai desce mais um pouquinho. Desce, vai desce devagarinho. Desce, vai desce mais um pouquinho. Desce, vai desce devagarinho. Alguém pegou a garrafa aí, tu caiu. É na boca da garrafa. Vai descendo na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Sobe mais, sobe mais um pouquinho. Sobe mais, sobe devagarinho. Sobe mais, sobe mais um pouquinho. Sobe mais, sobe devagarinho. Ela gosta do rala-rala e no embalo do samba, ela sobe... Aí! 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 Eu vou... Olha, comadre. Eu vou falecer. Não! Pelo amor de Deus! A garrafa do Tziu vai ficar viúva. Piquê, olha só. Eu vou espalhar em todos os bares da região se eles encontrarem uma garrafa diferente pra poder avisar a gente, né? Isso! Eu vou botar cartaz com a cara da garrafa que as pessoas vão poder reconhecer. Pai! Pai! Gente, olhamos em todos os cômodos e, ó... Ficamos no zero a zero mesmo. Não achei garrafa nenhuma. É, zero a zero não, né? Porque a gente procurava garrafa... Por quê? Que não tinha zero a zero? Ah, não, nada, não, papai. Não achamos. Não achamos garrafa. Não achamos garrafa, não achamos. Tziu, pelo amor de Deus, Tziu! Tziu, me dá um sinal, Tziu! Olha isso! Me deu um sinal, olha! Peraí, velho!